Com a palavra o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Deve ter percebido um esplendor da arquitetura nacional, obra de Felinto Santoro, italiano de Gênova, prédio inaugurado em 1911, que passou por um período de degradação. Eu tive a honra, como arquiteto e prefeito, em 1999, restaurar esta obra-prima da arquitetura paraense. Infelizmente, ela vem sofrendo os reversos do tempo, continua servindo ao mercado. É um ponto importante de venda de produtos alimentícios, mas também até vinis e equipamentos museológicos são vendidos. Mas o prefeito, ao invés de restaurar, resolveu privatizar. Então, queria dizer, como cidadão de Belém, como amante do patrimônio histórico, me solidariza ao povo de Belém contra a tentativa de vender o mercado de São Brás. Vamos à luta!